Este verão não precisa ser igual aos outros que você já passou. O seu verão vai ser diferente no Parque Aquático Cascata Piraí. São 17 piscinas, 18 tomoáguas, pesca e pague e muito mais. São 20 mil metros quadrados de muita diversão. Parque Aquático Cascata Piraí. Aqui a alegria e o seu lazer estão garantidos. Cascata Piraí é o primeiro Parque Aquático de Joinville. Está há mais de 20 anos refrescando o calor e fazendo a alegria de quem quer sair da rotina. No Parque Aquático Cascata Piraí tem uma completa infraestrutura com muita segurança, salva-vidas e lanchonete. Um caminho rápido e muito fácil de chegar. É a Rota do Turismo Rural Joinville, só 15 minutos do centro da cidade, onde você acompanha a Serra do Mar. Tudo em meio à natureza. Parque Aquático Cascata Piraí. É tanto para você que quer passar algumas horas longe do tédio e da rotina com a sua família e amigos nos quiosques com churrasqueiras. Ou para você que deseja se hospedar em uma das pousadas durante o verão. Parque Aquático Cascata Piraí. Tem piscina, tem tomoágua. Aqui a diversão nunca se acaba. Parque Aquático Cascata Piraí é em Joinville, na Rota do Turismo Rural, apenas 15 minutos do centro da cidade. Informações e reservas. Telefone 473439 5403. Parque Aquático Cascata Piraí. Muita alegria e emoção. Traga a sua família e vem curtir esse verão. Traga o abraço. Muita alegria e emoção. Obrigado.